Muitas blusas de frio, mas também muita força de vontade para encarar amanhã e começar o domingo com mais disposição. Domingo de frio como esse é gostoso, você vir fazer uma aula de zumbra para esquentar, né? A gente precisa, né? Foi nesse clima que a dona Vitalina, de 77 anos, foi até a quadra da Unimax participar da gravação do programa Vem Pro Time da TV Sol Comunidade. A aposentada que está visitando parentes na cidade não fica sem atividade física. Um dia que a gente não vai achar falta. Além da gravação do programa, quem compareceu pôde conhecer e experimentar atividades de match pilates, zumba e treinamento funcional com a apresentadora e personal trainer Suelen Oliveira. O objetivo do evento gratuito foi promover o exercício como prevenção e melhora da saúde. O exercício físico hoje em dia, ele é essencial. Eu falo assim, as pessoas elas têm plano de saúde. Não é plano de saúde, é plano de doença. O plano de saúde é você frequentar uma academia, é praticar exercícios ao ar livre, é frequentar esses eventos que disponibilizam levar saúde e qualidade de vida para as pessoas, né? Porque assim, ao invés da gente gastar com remédio lá na frente, a gente pode investir em nós mesmos agora, procurando melhorar nossa saúde todos os dias com o fim de não gastar com remédio no futuro. O Vem Pro Time ensina exercícios acessíveis que o público pode fazer em qualquer local. Você pode acompanhar as dicas da Suelen toda semana aqui na TV Sol Comunidade. Bom, gente, toda segunda e quarta, depois do programa do Rubinho, mais ou menos às 8h40, eu convido todo mundo para continuar assistindo o programa Vem Pro Time comigo, Suelen Oliveira. Vem Pro Time, 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 Vem Pro Time. Tchau, tchau.